ah acho que agora foi aí o galerinha vou dar um recadinho aqui rapidão não sei se alguém do meu canal joga né é não sei se alguém do meu canal joga mas jogar quer que se estende aqui eu tô trocando só comentar e comenta o que for oferecer eu e eu vejo aí ele mata pediu quer ver ele mata pediu galera esse dia aqui é algo que ele mata aquele lá também o outro que dropa de área essas coisas me mata essa aqui é a minha primeira gravação no computador aqui e correga né e aí a gente já que a gente já que a gente já que a gente já que a água 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 Ah, mano, ele não sai estiva de mim. Feito. Tá quase. Aí, galera, vai morrer. Aí você dá pra formar bastante... Bastante dinheiro aqui, ó, nele. Porque assim, ele morre e já spawna. Quer ver? Vai spawnar, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, mano, galera, aproveita esse tempo aí pra se inscrever no canal, dar like. Porque assim, tem pessoa que vê meu canal e não dá like, não se inscreve, sabe? Isso é triste, mano, isso é muito triste. Cadê Nasce, meu filho? Isso aqui, ó, isso tem de muito da hora, mano. Do John e o Giovanni. Um manapuza aqui, ó. Top. Esperar o carinha nascer ali. Ah, eu transformei, né? Destransfermei, galera. Eu não sei se o áudio tá pegando. Depois eu vou ver esse vídeo aqui pra ver se tá dando tudo certo. Porque, galera, minha primeira gravação no computador é nenhuma. Vamos dar um rejoin. Tentativa que eu quero... Ah, não foi. Ah... Nasceu? Nasceu, ó lá. Aqui, ó. Eu tenho que transformar, galera. Eu não consigo matar ele sem a transformação. E se vocês... Não é se vocês, né? Se vocês quiserem trocar, eu tenho o rekinharu também. Se vocês não tiver, ó. Eu dou ele com o rekinharu. Basta pedir... Basta oferecer seu stand aí. E eu vou ver... Eu vou ver com vocês. Se você tiver um... Um discord, um whatsapp, pra trocar ideia. Aí, beleza. Galera, se você estiver ouvindo o maluco dando rage aí, não liga não, beleza? Pra transformar o botão B, galera. Aí, já tenho sete mil de dinheiro. Eu quero comprar aquelas trollas, sabe? Aí, mano, eu vou gravar um vídeo assim. Ah, gastando... Gastando toda a minha grana em troll. Aí, eu vou abrir. Aí, nós ver o que nós ganha. Aí, dançamos. Só vamo, galera. Vamo que vamo, vamo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. É, tá, 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 tá. Mano, é muito lindo. É uma dinheira que é muito lindo. Olha isso. Pera aí, galera. Vou ver se eu acho dinheirinho aqui, né? Enquanto ele não spawn, né, Nietzsche? A gente vê aqui, né? Ele se cura também, galera. É só você apertar ver mais isso, pô. Cadê? Tem dinheiro aqui? Tem ali, ó. Tem uma mata. Então, galera, faça... Ofereça a sua trade aí. Ofereça a sua oferta, sei lá. E aí eu vejo com você. Ou, ou você... Faz assim. Vai no comentário. Oferece o que você quer por ele. E bota seu número de celular ou seu discord. Não, não. Vamos lá, vamos lá. T organisation. Não, não. Certo. Não, não. Pessoal, não. Não, não. Não! Não! Mano olha a vida dele. Vacilei. Poderia ter usado ele. Vamos voltar lá, rapidão. Ele tá aqui embaixo galera, ele tá aqui embaixo. Cadê, cadê, cadê? Cadê, mano? Ele tá quase morrendo. Cadê? Ele tá aqui. Por algum lugar ele tá. Vem então, vem então. Ah, não é possível, mano. Vamos ir de novo, véi. É que é assim galera, é muito mais fácil matar ele na próxima. Tá quase. Ah, spawnou galera. Vamos lá galera, eu vou matar ele mais três vezes. E aí... Opa. E aí... E aí eu finalizo esse vídeo. Mais três vezes não, mais uma vez. Porque essa aqui vai ser a terceira. Tadam. Vou até tirar uma print aqui, depois vou no paint. Vou lá no paint. E aí eu deixo no promo que é isso aqui. E aí já era né galera. Aí eu vou fazer a nossa pose de capa de vídeo. Aí eu vou fazer a pose lá. E aí eu vou fazer a nossa pose de capa. Aqui tá tudo bem. E aí eu vou fazer a nossa pose. E aqui tá tudo bem. E aí eu fui fazer a tona da banda. E assim você vai tá tudo bem. A gente tá tudo bem. Eu vou ver isso depois galera, depois eu arrumo uma banner aí que eu vi, uma banner? Uma thumbnail né, eu acho que é thumbnail. Então vamos galera, vamos matar esse pedido branco, e já era, mas eu finalizo o vídeo. E aí, tem que matar esse nome mesmo, agora eu pego um guão, é mais fácil. Oxi, cadê? Despawnou? Ah não Então né galera, vou finalizar o vídeo por aqui, porque ele despawnou Mano, comecei a lutar com ele agora, como assim? Como assim galera? Vamos tirar a print aqui? Cadê? Que merda? Beleza, captura a tela aqui, ai agora é só esperar a transformação Eu vou fazer outra aqui Vamos tirar a da tela cheia? Não, preciso fazer a transformação Tô louco Bandidinho Aí De onde era? Tá lá Opa, o bolo de dinheiro Tico 9 mil galera, tá com 7 10 mil 10 mil Nossa mano, 10 mil de ganho Tô feliz hein Depois eu vejo o que eu faço aqui, vou dar a print Boa Agora galera, vou finalizar o vídeo aqui e vou fazer a thumbnail Eu espero vocês nos comentários, se alguém quiser E é isso ai, falou